Música Um pouco o público da casa saiu insatisfeito. Penarol conseguiu vencer o Independente Atlético Clube aos 35 minutos do segundo tempo com gol de Celsinho, camisa 16. Com este resultado, Penarol segue com placar favorável nas oitavas de final da Série D do Brasileirão. A partida realizada no estádio Florio de Mendonça, em Itacoatiara, 263 km de Manaus, foi marcada pelas altas temperaturas, fator que poderia prejudicar a atuação do clube visitante. É complicado até porque você tem um fator campo, um fator torcida, positivo para a equipe adversária. Nós temos que enfrentar tudo isso, temos que fazer uma boa partida para que a gente possa levar um bom resultado para lá. Claro, respeitando a equipe do Penarol, que é uma boa equipe, principalmente jogando dentro dos seus domingos. Mas não foi o calor que atrapalhou a defesa do Leão Azul. Com o passe de amarelo, o Celsinho completou. Olha, Celsinho! Leva, Celsinho! Leva, Celsinho! Pega, pega! Eu acho que a gente vem trabalhando dia a dia, a gente procura dar o melhor. Eu acho que hoje foi um dia, mais um dia desse aí e eu acho que todos foram de parabéns. O jogo de volta será dia 2 de outubro no estádio municipal Antônio Dias, em Tucuruí, no Pará. Aí, vai, vai, tá bom! Eu não estou acompanhado!